Sofro querida por querer-te tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que teu amor não me pertence mais Desce para outro o teu coração Sonhei que eras minha mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração A saudade do homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparecem Surpresas da vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Sonhei que eras minha mas foi por engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração A saudade do homem que na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparecem Surpresas da vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Talvez um dia tô na areia te encontrar Talvez um dia tô na areia te encontrar Talvez um dia tô na areia te encontrar